e aí pessoal chegamos no ponto vamos dar uma cevada agora o negócio é isso aqui pessoal você vai uma cevada pessoal aí você vai bastante segredo pescar isso aí aí gordão, de promissão vamos aí Nati vamos ver se ele pega uns azuis para estar mostrando vamos dar um abraço para o meu amigo Beto lá de Charles, Rodrigo e seu Mário e bora atrair os monstros deixa aqui rapaziada lá de Lins já deu marcizão da Lapa aí Dani Pesca, já tem bicho tio Lau bora atrair os bichos pessoal, primeiro do dia tá demorando aí Adriano, olha o bicho aí não é grande não subia, canta fugiamo camarão morto rapaz morreu tudo os camarão né, comprou aí amarelinho amarelinho cor de ouro já já olha aí ó forte e bom aí pessoal primeiro do dia tá demorando mas ele veio agora vai ser piporrada é uma atrás do outro agora jogamos um pouquinho de camarão churistar os bichos e vamos atrás de mais é bruto pessoal tá demorando canta fugiamo que cruel aí pessoal mais um roscou sai maciceiro aí pessoal amarelinho mas canão ó pupim do lerdo engolida aí escapou na minha mão é um bruto cruel é um bruto cruel já amarelinho marreta aí ó o calombinho do bicho e vamos atrás dos brutos tá começando agora criança encostar jogamos um pouquinho de camarão pra chamar a atenção pra chamar a atenção dos bichos dos coelhantes aí pessoal ó o negócio é aqui ó mãozada nele tá demorando tá demorando Adriano mas vai sair aí ô bruto cadê o tucuninho subia canta fugiamo tá demorando já já ali mas saiu aí ó o menino aí ai meninão tá demorando subia maciceiro é nada fiote querendo encorpar tá demorando amarelo cruel sai daí fi tem rosco lá no mato cara é um maciço aí pessoal corta daí fi esse capoja falei pra você que é foda vai lá cruel desenroscou tá demorando demorando pessoal macicinho amarelo 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 assim já é não é grande não quando tá bom lá os melhores é esse aqui maior que esse aqui um pouco tá demorando ó o maciceiro aí aí Denisão ó o maciceiro amarelo aí ó tá demorando mas ele veio cruel olha o dobrei quer ver ó o dobrei ali ó o jojale ali ó tá demorando pessoal jogar mais um camarão ali que é pros maciços vim mesmo aqui é assim não pode ter dó de camarão não ó ó perdeu e a nossa amiga Adriana aí pessoal aí ó aí segura Adriana tá demorando mas ele veio aí ó devagar sempre tá demorando deixa o bicho aí a nossa amiga lá de Rio Preto Adriana dos Monstros conhecida em Rio Preto ó o amarelão lá ó ó o cupizão do Lerda aí mostra aí pra rapaziada aí pessoal ó Bruto vai já já ele fartando ser já já acabou Bruto tá demorando aí pé de macaco roscou cara roscou aqui sai saiu naturalmente amarelo chimpanzelo pequenininho também engoliu cara engoliu lá no útero do bicho ae Denizão Denizão que gosta de pegar isso aí hein esses grandão Denizão das Lapa aí ó os monstros dobrezado aí é jogar o bicho tá demorando pessoal bora bora atrás dos bruto cadê ele aí pessoal muito vento esperando os bruto aí ventar tá cruel hoje aí mandar um abraço pra rapaziada lá já vai andava Deni Pesca lá canal Deni Pesca entra lá e curte os vídeos deles lá Lourenço tio Lau rapaziada lá da JBS lá de Lins Jader Marcinho das Lapa Silvão dos Monstros e é nóis tamo aí ó a vetania aí já pegamos um pouco e mais tarde tem mais aô cruel manda camarão aí ó é um mucinço aí achei dobrei o coisa aqui ó ó o piranhal que bruto hein tá demorando mas ela veio olha tamanho vai querer ou já já nada você não gosta você adora isso aqui ele gosta dessas idai é Deni que gosta Denizão dos monstros é Guto tá demorando Roberto amarelo cruel estronda e aí pessoal Guto cruel maciceiro tá demorando tá demorando mas ele veio Robertinho vamos atrás demais pessoal ô bruto tá demorando uma ciceirinha amarelo estronda a linha tá grande ah vai procurando aí pessoal chegou a engolir pessoal tá demorando pra ele ver começou a sair quem sabe quem sabe encosta um bruto aqui né Roberto tá demorando pessoal tá demorando mas ele vai vir aí coel e aí 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 tá demorando Roberto vai ver e Cluel agora vai começar agora eles vão começar Roberto aí pessoal amarelo Cluel tá demorando um pouco é é bruto amarelo Cluel bonito bonito o bicho o avô de um jeito aqui Roberto que eu vou falar para você e ele vai ser tarde tá eu vou bem na cabeça do velho da mãe e aí não tem jeito né E aí o bicho vem e a lobo Ludo E aí e aí e aí e aí e aí amarelão amarelão criado tá pegando Roberto agora amarelo pessoal amarelão Cruel aí pessoal amarelo bonito ah pegou não é é bruto pessoal é cruel pessoal aí depois por isso aí no bicho tá saindo tá demorando aqui aí pessoal pegar mais um aqui pessoal tá pegando na erguida tá quase escurecendo pessoal tá demorando pessoal quer ver pessoal vamos ver se eu ergo e pega mais um tá demorando E aí pessoal aí pessoal Amarelo Cruel aí pessoal vamos atrás de mais tá demorando pessoal vamos ver se nós pegar outro para mostrar aí que foi a nossa cama não tudo foi bancar o bobo jogando escamanão aqui vamos atrás de mais pessoal quer ver só tá demorando pessoal quer ver pessoal hora de noite quase crescendo pessoal tem dia aqui acho que essa foi piranha agora não eu vou ver se eu pego outra pessoa para estar morrendo com vocês aí cadê o groto pessoal e aí pessoal mais um tá demorando quase escurecendo fechar a pescaria e aí A CIDADE NO BRASIL Está demorando, pessoal